Ele o declara que o poder de Deus está além do nosso entendimento e pode ser visto através da natureza. Ele conclui declarando que Deus é justo e correto. Por isso, Jó está totalmente errado a acusar Deus de ser injusto e incorreto, e está errado ao exigir que Deus explique ou se justifique a Jó. No final de seu discurso, Eliud diz algo muito importante. Ao Todo-Poderoso, não o podemos alcançar. Ele é grande em poder. Em teologia, chamamos isso de transcendência. Deus, por um lado, está distante de nós, num espaço ao qual não temos acesso, num mundo que apenas Ele pode habitar. Visto dessa forma, Ele é exclusivo, único. E visto dessa forma, somos levados a pensar o seguinte, não podemos tratar Deus como se fosse um de nós, alguém parecido conosco. O fato de Deus não poder ser alcançado, deve provocar em nós reverência, profundo respeito. Em Jesus Cristo, o Todo-Poderoso é Deus conosco, mas em essência, Ele é transcendente, inigualável, majestoso. Tenhamos isso sempre em mente para reverenciá-lo. Que Deus abençoe você.